Tem seis processos 48.500, 21.97.2008.72. Pedido de reconsideração formulado pela empresa termoelétrica Itapebi S.A. em face do despacho 2.250 de 2012, mediante o qual se aplicou a penalidade de revogação da autorização para a empresa termoelétrica Itapebi S.A. implantar e explorar a UTE Itapebi, localizada no município de Itapebi, no estado da Bahia, e estabelecer o data limite para a quitação do valor correspondente à garantia de fiel cumprimento da referida autória. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Diretores, o despacho 2.250 teve como relator o diretor Edivaldo e o voto foi no sentido da revogação da autorização, bem como na fixação de prazo de 30 dias para a quitação do valor da correspondente à garantia de fiel cumprimento. É aquele caso em que a garantia venceu. A Itapebi interpôs recursos, alega que a execução da garantia deve ser precedida da comprovação dos prejuízos à administração e afirma ainda que a desistência não causará prejuízo, uma vez que há problema de escoamento da geração térmica no submercado Nordeste. Afirma ainda que não se discute no recurso o cumprimento ou não da obrigação relativa ao pagamento da garantia de fiel cumprimento, mas sim a forma como ele vai ser efetuado e a forma que se propõe é de parcelamento em 60 vezes. É o relatório. Procuradoria. Não tem uma janela específica. A Procuradoria destaca a presunção de legitimidade do despacho recorrido. Procuradoria, quanto ao parcelamento da garantia, eu estou propondo o indeferimento do pleito, uma vez que o Dr. Edivaldo já examinou um pedido de que em vez da execução da garantia houvesse uma redução da receita dos CCARs das usinas Thermo Power 5 e 6. É até mais interessante do que o parcelamento. E aí nós indeferimos aquela proposta com maior razão ainda a gente deve indeferir essa que é de simples parcelamento, não tem qualquer vantagem em uma decidade tarifária. Quanto à alegação de que é necessário comprovar prejuízo para a execução de garantia, no despacho 3884 de 2011, voto com o Dr. Romeu, nós rechaçamos essa tese. Afirmou o Dr. Romeu na ocasião, eu estou no item 10, no parágrafo 10 do voto, que a garantia é um PEC requisito para a emissão do ato de outorga de autorização e o objetivo é assegurar que as obrigações constantes no referido ato sejam cumpridas. O Dr. Romeu, então, afastou no voto condutor a alegação de que deve haver comprovação de prejuízo. Na sequência, eu cito o edital do leilão a menos 3 de 2007, em que houve a outorga, do qual resultou a outorga da Itapebi, da usina terminética Itapebi, e lá está previsto que o descumprimento do cronograma leva à execução da garantia sem qualquer exigência adicional. Na sequência, eu faço um relato de que não houve qualquer movimento no sentido de construção dessa usina, e por fim, observo que nós já definimos que na hipótese em que o termo de intimação para efeito de revogação é anterior ao pedido de desistência, que aqui foi o caso, nós devemos proceder à cassação com a execução da garantia por aquelas duas razões que já discutimos. A primeira é não permitir que o pleito de revogação sem execução de garantia ou revogação amigável ou devolução na onerosa da outorga, ele não deve servir como instrumento de fuga do processo de cassação. A segunda razão para aquele critério de não permitir revogação amigável quando o processo de cassação já está em curso é dissuadir os empreendedores de retardarem a manifestação de desistência. E aqui foi o que aconteceu. Depois de ultrapassada a fase de início de operação comercial é que o empreendedor agora mais recentemente e dois meses depois de iniciar o processo de cassação é que o empreendedor pediu a devolução não onerosa. Então eu estou basicamente trazendo precedentes já da diretoria para rejeitar o pleito formulando. Do exposto considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto por termo elétrica e Itapebi-SA em face do despacho 2250 mediante o qual for revogada a autorização para exploração da UTE e Itapebi e estabelecido o prazo para quitação do valor correspondente e garantia de cheio ao cumprimento. Até o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Diretor de Ciputão por conhecer e negar provimento pedi de reconsideração interposto do termo elétrico e Itapebi-SA em face do despacho anel 2250-2012 mediante o qual for revogada a autorização para exploração e exploração da UTE e Itapebi no localizado no município de mesmo nome na Bahia no estado da Bahia e estabelecido o prazo para quitação do valor correspondente e garantia de fiel e cumprimento. Qual que é esse prazo? 30 dias. Em vida de Jesus. 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 Obrigado.